Música Atira o puxeiro no meu pulso amigo Arrozendo a tropa no meu amigo A polícia arrojada em madeira É bom pegar o teu menino Quem tem que arroba a sanada Puxeira, preto com as casas Sobre o tirador Já ganhando a abço, entrou na banheira Tonto pra pejeira Não tem que arroba a sanada Música Música A chegada de garei a coluna E na coluna, e na coluna, e na noestas Depois de estirei, eu vou arrecadar as outras Eu brincar na beira, não tenho o delas Eu não tenho o braço e não tenho o trançado E além de um segundo, eu já não vou ver E no segundo, eu não vou castrar Porém, lá dentro do rio, só eu vou me ver A minha cruzada agora, para eu usar a memória Vai ficar a história dos teus filhos aqui Eu falo, meu filho, passa pra nós agora O pessoal aqui, por uma alegria de viver Seu demônio, não dá pena pra ninguém O paro das vidas, só dá pra eu dizer Mas pra só na piada, o trincalo é o bem Eu só me dou alegor, amigas E eu vou dar tremendo A minha cruzada E eu vou dar tremendo 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 A minha cruzada E eu vou dar tremendo Amém. 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 Amém.